Glória a Deus! É o nosso devocional do dia em nome do Senhor Jesus. Esta quarta-feira vai ser abençoada, dia 7 de junho. E a palavra do Senhor de hoje vem de Jeremias, capítulo 12, versículo 3. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e provas o que sente o meu coração para contigo. Arranca-os como as ovelhas para o matadouro e destina-os para o dia da matança. Essa é a palavra que Jeremias pedia ao Senhor para aqueles que o perseguiam. É claro que hoje nós olhamos para o Velho Testamento com o olhar do Novo. A nossa oração é para que a justiça seja feita. Agora, o Senhor conhece o nosso coração. Ele provê, Ele prova o que sente o nosso coração para com Ele. Que nós sejamos sempre verdadeiros com Deus. Não há motivos para nós queremos fingir nada, porque o Senhor conhece o nosso coração. Sejamos verdadeiros e o Senhor vai nos abençoando a cada dia e nos curando. Amém? Pai querido, em nome de Jesus eu oro com todos que oram comigo. Pai, tu nos conheces, tu sondas. O Senhor sabe que o nosso coração precisa a cada dia do teu bálsamo, Senhor. Continue ministrando Ele e que a tua justiça vai ser feita neste mundo. Em nome de Jesus eu orei com todos que oraram comigo. Tenha uma ótima quarta-feira. Jesus te ama à noite, à reflexão da noite. A paz!